E eu continuo aqui na feira, na nossa feira, estou aqui na barraca multi ervas que fica aqui bem de frente a loja top, tá galera? Tem aqui chá de hibisco, tem bucha vegetal, tem também aqui chá 37 ervas, aquele chazinho para o seu emagrecimento, óleo de coco, tem xarope, alho, gente, olha o tamanho desse alho, vou chegar mais perto, é alho assim que eu gosto para cozinhar, bem graúdo. Tem aqui também vários temperinhos, chega aqui na barraca multi ervas, tá galera? Vocês encontram aqui bem na esquina aqui da loja top, tem aqui também, isso aqui é açafrão, tem aqui, tem também ali tempero em flocos, tá galera? Muito gostoso aqueles temperinhos que a gente coloca cheio, ressecadinho, cheio de ervinhas, né? Para dar aquele aroma, aquele saborzinho especial. Vem aqui na barraca multi ervas.